Esse vídeo é sobre nada mais nada menos do que um dos mais importantes museus que temos no Brasil. E sim, ele é gratuito e sim, ele fica no Rio de Janeiro. Oi, eu sou a Brenda. Seja muito bem-vinda de volta a mais um vídeo do canal Viaja Preta, seu canal de dicas pelo Rio de Janeiro. Aqui você vai encontrar dicas de trilhas, museus, parques. É um perfeito guia do que fazer no Rio. E sem mais delongas, vamos logo começar nesse vídeo que eu estava doida pra falar sobre esse museu pra vocês. Em 1922, 100 anos após a independência do Brasil, foi inaugurado o Museu Histórico Nacional. Eu particularmente adoro esse museu. Ele é enorme. Ele é cheio de itens históricos que você sempre ouviu falar, ou viu nos livros e você pode ver ali. Real, tamanho e cor. Ele tem mais de 300 mil itens e seu acervo é histórico. Falando sobre desde a pré-história até o período contemporâneo. Se inscreva no canal. Podemos ver documentos históricos, coroas reais, toda a mobília da época, quadros enormes, esculturas originais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E 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 se inscreva no canal. A parte que fica esse museu no centro da cidade é numa área militar até 1908. Além de todas as histórias que esse museu tem por dentro, já o edifício dele já é histórico. Ele é enorme porque ele é um conjunto de várias edificações históricas. Ele é enorme porque ele é um conjunto de várias edificações históricas. Ele já foi aterrado e reubanizado. Ele já foi aterrado e reubanizado. A casa do trem que destinava a guardar trem de artilharia em 1762. Arsenal de guerra em 1764. E por fim, um quartel que abrigava militares em 1835. E se inscreva no canal. Não pense que você vai ver nesse museu como qualquer outro museu retratando sobre a história do Brasil. Esse museu, ele tem uma área toda sensibilizada para contar sobre a nossa época da escravidão. E como ela reflete até hoje na nossa sociedade. E como ela reflete até hoje na cidade. Ela pode até mesmo levar crianças, idosos. Por falar nas crianças, inclusive eu vi algumas delas lá. Principalmente daquelas curiosas. Porque lá você consegue mostrar todos os quadros enormes e mobílias. Que inclusive elas estão estudando. Dessa época imperial, colonial. Até chegar a parte que particularmente... Olha isso! Eu achei uma palhaçada com os jovens passarem aqui e falar... Olha! O meu pai tinha um desse! E eu tinha um desse! Quem aí é dos anos 90? Gente! Videocassete entrou no museu! Se você está vindo para o Rio, não deixe de conhecer esse museu. Porque ele não é muito comentado e para mim ele é crucial. É o nosso Museu Histórico Nacional. E se você é carioca, com certeza você não pode deixar de se visitar essa preciosidade que temos no Rio. Música Foi essa que eu esperava que eles fossem maiores. Gente, eu sou baixinha, tá? Eu tenho 1,60m e olha o tamanho disso. É quase o meu tamanho. Além das exposições Pixar, o museu também encontra com várias exposições temporárias. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dele para você dar uma conferida de quais são essas exposições temporárias e até quando tem para você poder ir. Música 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 Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curte assuntos sobre museus, eu tenho uma playlist completa sobre vários museus aqui no Rio. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para mais dicas. E eu vejo vocês na próxima viagem. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma